Lheira Gnesis e Agostinho da Silva, atua o jornalista Cira, que participa e aconselha o ministro na Berralau e Centro Convenção de Lí, quarta semana. Agostinho considera a informação do Espalhão na República, quando a coligação foi entre Fretilin, Pelo Peno Conto, Ranesan Rumor Estede, Ato Ramanas, Lutã, Situação Política e Rai Laran. Não há informação do Espalhão, não há rumores. E a terceira semana, membro do Partido Conto, o atual deputado quinto da legislatura, Luiz Roberto Mous, receita a informação do colega São Fonné. Maibê, e a Lourão Referemos, o Partido Freitilin convida a medecir a atuar a cobertura para a conferência e a imprensa, o de declarar quando o colega São Fonné. Maibê, líder do Partido Iracnila, participa, o de cancela a conferência e a imprensa e a sede do Comitê Central Freitilin. Lolita Cabral, Tito Livio, de Amém. Então, valores, os comentários de Tim statementores e De Amém. Obrigado.